Esses são os 5 personagens mais poderosos do universo de Boku no Hero. O quinto lugar é ocupado por ela a recente heroína que apareceu no primeiro capítulo da sétima temporada de Boku no Hero, Star and Stripe. Ela tem como principal habilidade a sua individualidade que se chama New Order. Com essa individualidade ela pode basicamente adicionar duas regras a qualquer tipo de coisa que ela quiser. Se não deu pra entender, eu vou te explicar agora. Basicamente ela consegue manipular tudo que ela quiser desde que ela saiba o nome daquela coisa, podendo ser objetos animados ou também objetos inanimados. Como por exemplo, na própria luta do Shigaraki, ela tocou o ar e simplesmente adicionou uma regra que removia a atmosfera daquele local. Ou seja, ela literalmente conseguiu criar uma bolha de vácuo em volta do próprio Shigaraki. Além disso, ela também utiliza sua individualidade pra bufar um pouco o seu poder e deixar o corpo dela mais poderoso e também resistente. Em quarto lugar temos ele, o All For One, considerado por muitos um dos vilões mais poderosos que Boku no Hero já teve. E também o fundador da união dos vilões. O que deixa o All For One completamente poderoso é a sua própria individualidade de roubar individualidades de outras pessoas. Com isso, quando ele rouba uma individualidade, ele tem duas opções. Ou ele fica com aquela habilidade pra si, ou ele passa pra outra pessoa. Que foi justamente o que ele fez com o Shigaraki. Ele tá vivo há basicamente centenas de anos e durante essas centenas de anos ele roubou e passou individualidades pra diversas pessoas, se tornando assim cada vez mais forte. Em terceiro lugar temos o All Might, considerado símbolo da paz e também o herói mais poderoso de todos os heróis em gerações. Ele possui simplesmente um nível de força absurdo e trouxe a estabilidade contra os vilões dentro do Japão. Um dos seus maiores feitos foi ter derrotado o All For One, que era basicamente um dos seus arqui-inimigos. Se não o arqui-inimigo principal. No início de Boku no Hero a gente viu que o All Might já tava com diversas lesões, então a gente não conseguiu ver o auge dele naquele momento. Porém, imagina só a força desse cara quando ele não tinha nenhuma lesão no seu corpo. Completamente absurdo. Antes da gente descobrir quem é o personagem mais forte de My Hero Academia, vamos ver quem é o top 2. Segundo lugar, obviamente, fica com ele, Tomura Shigaraki. Do líder da união dos vilões, o Shigaraki sempre foi excepcionalmente forte, principalmente por causa da sua individualidade, o decaimento. E você não sabe como o decaimento funciona, basicamente tudo que o Shigaraki toca com a palma de sua mão, mais especificamente com os seus cinco dedos, acaba sendo desintegrado. Porém, depois da sua batalha contra o Redestro, lá na sexta temporada de Boku no Hero, o Shigaraki teve um despertar. E a partir desse momento, ele conseguia desintegrar qualquer tipo de coisa com apenas um dedo. Ou seja, ele não precisava necessariamente tocar a sua mão inteira. Com apenas um dedo, ele desintegrava tudo. Além disso, o corpo do Shigaraki foi geneticamente modificado pelo Dr. Garaki, fazendo com que ele ficasse extremamente poderoso e também muito resistente. O primeiro lugar dos personagens mais poderosos de Boku no Hero fica com ele. É claro que o Midori, sendo o nono usuário do One for All, o Midori herdou todos esses poderes diretamente do próprio All Might. No começo da sua estadia com o One for All, o Deku não conseguia nem utilizar 20% sem machucar completamente o seu corpo. Mas é claro que com muito trabalho, dedicação e força de vontade, ele acabou se superando cada vez mais e mais e ficando muito forte. O mais incrível aqui é que o Deku não só conseguiu atingir 100% do One for All e utilizar com precisão, mas sim atingir 120%. Passando até mesmo a força do próprio All Might e se tornando o usuário do One for All mais poderoso de todos os tempos.